Técnicos do Seripa, ligados ao Senipa, vieram de Brasília e já acolheram material para a perícia no avião que caiu ontem perto do aeroporto de Goiânia. O laudo vai apontar o que provocou a queda. A irmã do piloto, que chegou a ser resgatada consciente, foi levada ao hospital de urgências da região noroeste, mas infelizmente não resistiu e morreu. A notícia da morte da instrutora de voo, Laura Graziella Trigueiro Botelho, de 29 anos de idade, foi confirmada por volta das 9 horas da manhã desta quarta-feira pelo Hospital de Urgências Otávio Lage. Ela foi levada para a unidade logo depois de sofrer o acidente de avião em uma região de chacras, no setor Santa Genoveva, em Goiânia. O capitão do corpo de bombeiros contou o estado em que encontrou Laura e o irmão, que também estava na aeronave. O piloto estava fora da aeronave, estava andando lá, conversando, consciente, orientado. Ela estava com fratura exposta no meio inferior direito, na perna direita, com uma laceração ali abaixo do joelho. Então, a nossa equipe teve acesso ali, desencarcerou a perna dela, conseguiu livrar a perna dela. Vitor Trigueiro Botelho, de 21 anos, irmão de Laura, era quem pilotava o avião. Ele saiu de dentro do bimotor caminhando, como mostra essa foto. O jovem recebeu alta. Já esse vídeo mostra que, apesar dos ferimentos graves em uma das pernas, Laura foi resgatada consciente. Não, mas minha cama não dá muito. É, é normal dar queda. Fica tranquilo, vai dar certo. Pilotar também era uma paixão de Laura. Nas redes sociais, tem várias fotos de voos feitos por ela. O avião caiu pouco antes das 5 horas da tarde. O trabalho de resgate foi dificultado por causa do Mato Alto e por ser uma região de brejo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os irmãos decolaram de Brasília e passaram parte do dia no aeroclube aqui de Goiânia. Ao voltar para casa, assim que levantou o voo, o piloto informou uma pane. Ele teria tentado pousar no aeroporto internacional de Goiânia, mas não conseguiu e fez então a aterrissagem forçada. Uma conversa entre o piloto e a torre de controle do aeroporto Santa Genoveva mostra o pedido de pouso. Quanto tempo fora? Um minuto, muito baixo, 110. Ok, o vento 300 graus, 3 nós, que é negão no 0, 1 no meio. A pista está livre em Goiânia. Quente. Depois disso, a torre perde o contato com o Vitor. Pode informar a natureza da emergência e o chamado de quanto tempo está fora, que eu não estou nem sabendo se eu não andar aqui. Esse vídeo gravado por um morador mostra momentos antes da queda da aeronave. Imagens aéreas mostram como o bimotor ficou depois da queda. O lado onde Laura estava foi o mais danificado. No final da manhã, três técnicos do Seripa chegaram ao local da queda para fazer a perícia do avião. O órgão é o responsável pela investigação de acidentes aeronáuticos. Um representante da empresa fabricante do bimotor também acompanhou o trabalho. Eles vão levar essa aeronave para Brasília para fazer uma perícia ali, para realmente investigar o que foi a real causa que ocasionou a queda dessa aeronave. Seu Valdivino trabalha na chácara onde o avião caiu. Foi ele quem ajudou as equipes do Corpo de Bombeiros a chegar até a aeronave. O bombeiro fez um ótimo trabalho e rápido. Ele conta que a irmã, que mora a poucos metros do lugar, viu o momento do acidente. Ele passou lá fazendo barulho. Dá medo viver na região aqui ou não? Vocês já estão acostumados com esse tipo de... Já está acostumado, né? Que voo é um atrás do outro que sai do aeroporto. Já está acostumado com o barulho, com o voo dos aviões aí. Só que a gente não quer que aconteça isso com ninguém, né? A gente vê que ele está até emocionado. É, ele tentou fazer esse pouso de emergência no aeroporto de Goiânia. Ele saiu do aeroclube, viu que estava com problema, tentou pousar no aeroporto. O aeroporto parou para ele pousar. Os pousos e as decolagens foram suspensas. Mas ele tentou fazer um pouso forçado porque não deu tempo de chegar no aeroporto. Mas eu conversei com um especialista em aviação. Ele me explicou que esse avião custa mais ou menos uns 10 milhões de reais. É uma aeronave de altíssimo porte, um bimotor muito seguro. É considerado o SUV dos aviões. De tão segura, ele praticamente voou sozinho. Que não existe precedente mundial de um acidente desse tipo. É mesmo? Então, por isso que esse caso vai ser muito investigado. Porque alguma coisa aconteceu, alguma anomalia. Para merecer até a vinda de um representante do fabricante do avião, né? Exatamente, nunca aconteceu. Não existe precedente. Agora, eu só consigo pensar nesse menino, no estado dele agora. Se o seu Valdivino, que é o caseiro ali da chácara, está nessa situação, imagina esse menino. Ele tem 21 anos, esse piloto. E viu ali e alimentou a esperança, talvez, da irmã sobreviver, assim como todos nós, né? Eu fico pensando no preparo psicológico e emocional que ele tem que ter, talvez até para seguir na profissão. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza.